Oi gente, continuando aqui, ó como eu tô gordo, continuando aqui, ó, vou tomar uma Itaipava, só tem uma mesmo, que é a outra que tá na geladeira de Ricardo, é, tá, tá muito feia essa imagem aqui, calma aí, sai, mosca, não sei o que tá acontecendo, gente, mas hoje, as moscas não, não tão dando trégua, ó, aqui, é, tem quatro cuxa, quatro asas com cuxa, tá, antes que a pessoa diga que é exagero, não sei o que, o prato é muito pequeno, ou será que não é pequeno, queria agradecer a Deus, por tudo, por esse alimento, que Deus nunca deixa faltar na vida de ninguém, e eu vou botar aqui do lado pra ficar mais fácil, tô me sentindo aquela mulher que gravar ASMR Eu tomei uma decisão, é, só que não tá na hora ainda de eu revelar aqui pra vocês, porque tem muita gente que finge que gosta de mim, e fica me acompanhando aqui no canal, só pra tentar ver alguma coisa, algum erro, mas na hora certa vocês vão saber, aguardem A pimenta, tem farinha aí, mas eu não tô Sem brincadeira nenhuma, tem pouca, pouca comida aqui mesmo, hein, a bacinha é bem pequena Esse macarrão, esse macarrão, Ricardo não come Ele tem colorau, eu já sei Gente Vocês lembram da Nath Ramos, né Eu falei muito dela aqui no canal, ela mudou o nome do canal pra Rainha da Galinha Por quê? Porque ela gosta mais de frango E ela tá lutando Pra bater as metas de inscrito Ela é simples, gente, igual a gente aqui, viu, transparente Então Você procura a Rainha da Galinha Vai aparecer Muita gente Vai julgá-la Dizendo que É ruim, tá mudando o nome de canal Mas não é ruim nada Meu canal bombou Depois que eu mudei o nome pra Nathã da Pimenta Antes era Nathã ASMR Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E graças a Deus, deu certo Quando aparecer nossas propagandas A gente assiste, tá? Ó, essa semana Se o tempo abrir mais Tá muito chuvoso Eu vou no mato Gravar o vídeo de sobrevivência Aí Imagine Postar o vídeo E vocês ir pulando as propagandas Eu não vou receber nada Não precisa mandar Pix Eu botei o Pix esse dia aí Que alguém pediu Mas eu prefiro receber Do que eu gravo aqui Já me ajudaram? Depois jogaram na minha cara Nem todos, tá? Vamos, tá? Vamos, tá? Não ri Queria mandar um beijo aqui Pra Séris Uva Ideia Que mora na Suíça O netinho dela nasceu E pedi a Deus que dê vida e saúde Mandar um salve aqui Pra nosso amigo Alex Cassiano Ele falou que mora em Salvador Ele falou que mora em Salvador Só sei que mora em Salvador Só sei que tem que ter fogo de lei Se tiver chovendo ferrou Um, tá? Um, tá? Um, tá? Bebendo logo, gente Que tá esquentando muito Um, tá? 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 Uh, tá? Um, tá? Hummm Tô calor Hoje eu vou deixar para fazer caminhada 4 da tarde, porque o sol está muito quente. Eu descobri minha máquina de costura, está aqui, estava coberta ali, e hoje ainda eu tenho um negócio para costurar, aí eu vou filmar, para o vlog de amanhã ou de segunda. De madrugada, teve trovoada, olha que peitão, só que foi rápido, ainda não filmei não, mas foi forte, mas ela só veio dar um aviso. Meu ouvido está chininho, para cachorrinho. Uma nova travada vinha. É porque a chita está lá na lade, eu não vou chamar agora não. Hum. 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 Gente, não tenho sorte com asa. Toda vez que eu compro asa, ela tá com cheiro suspeito. Essa não tá não. Vocês tem ideia do que vão fazer para a ceia de Natal esse ano? Eu, se Deus me der vida e saúde, vou fazer frango. Frango assado, maionese, arroz da grega, manjá, bolo não vou fazer. Se eu fizer, eu faço um bolo salgado. E só. Ah, gente, ó. Beijo, que Deus abençoe vocês, tá?